Fala aí galera, bom, o que eu vou mostrar pra vocês agora nesse vídeo é que hoje à noite vai ter filme, tem um telão ali que dá pra ver e eles colocaram aqui, olha que bonitinho Então todas as cadeiras de praia tem uma coberta bonitinho pra poder assistir o filme Ali à noite É legal, então se vocês olharem pra tudo, normalmente elas eram azul e agora tá vermelhinha por causa do filme Valeu, espero que tenham gostando dos vídeos e até o próximo, tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho